Um homem foi preso em Paranaíba, acusado de feminicídio cometido na cidade em terrenos. Ele foi preso por policiais da PRE na MS 240. Quem tem as informações é o nosso grande parceiro, o Jean. Põe na tela do pulseira. Rodrigo, olá a todos que nos acompanham. Olha, fato lamentável, mas a fuga acabou pra ele. Diogo Cardoso de Souza, de 28 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira, na tarde de ontem, na MS 240, por policiais rodoviários estaduais de Paranaíba. Na noite de domingo, dia 22, ele matou a tiros a companheira, Érica Miranda de Souza, de 27 anos, morta ali na frente dos filhos, um de dois e um de nove anos, em uma chacra onde moravam na cidade de Terenos. Ele foi abordado e preso na MS 240, na base da PRE de Paranaíba. O autor tentava ir até Belo Horizonte, onde mora a família, e pagaria R$ 3 mil a um motorista de aplicativo pela viagem. Segundo a polícia, por volta das 13h20, a PRE abordou o veículo em que Diogo estava. E durante a abordagem, o autor estava visivelmente nervoso e dava respostas contraditórias quanto à origem e motivo de sua viagem, até que acabou relatando sobre o crime. Aos policiais, ele disse que estava jantando com sua esposa, Érica Miranda Souza, na chacra onde moravam, quando começaram uma discussão por motivos pessoais, até que em dado momento, apoderou-se de um revólver calibre 22, que estava escondido no local e desferiu aproximadamente cinco tiros em frente ao filho da vítima. Em seguida, fugiu do local, indo inicialmente para a cidade de Campo Grande, e lá contratou as testemunhas que trabalham com aplicativo de viagens para levá-lo até a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Érica foi morta por volta das 23h30 de domingo. Após atirar contra a esposa, com a qual havia reatado relacionamento recentemente, Diogo teria mandado os filhos dormir com a mãe e, no dia seguinte, pedir ajuda a algum vizinho. Na sequência, o homem entrou na casa do patrão, ingeriu ali, bebeu cerca de 40 latas de cerveja e fugiu. Há informações de que ele foi deixado próximo ao aeroporto internacional de Campo Grande. Por volta das três horas da madrugada, o filho mais velho saiu da casa e andou mais de dois quilômetros para pedir ajuda a um vizinho. E só chegou de volta pela manhã, enquanto a criança de dois anos dormia sobre o corpo da mãe. Testemunhas ouviram o disparo, mas só ficaram sabendo do crime com a chegada da criança de nove anos. Lamentável esse crime que aconteceu na cidade de Terenos.